E aí, Sussu, tudo bem, meu amor? Oi, você tá tirando o cochilo na cama da mamãe, junto com o cinzentão, que beleza, meus dois meninões peludões, que bonito, ele tá tirando o cochilo aqui, mamãe, o cochilinho, essa cama é muito gostosa, mamãe, que delícia. Olha a minha preguiça, fala, olha, minha preguiça, mamãe, olha, que coisa linda, o cinzentão, o meninão goidão e o Sussu, dois minhocos, os dois preguiçosos. Olha a preguiça. Olha a preguiça. Olha a preguiça.